Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias, conheceremos os principais sistemas de alimentação de um motor diesel. Os sistemas mais comuns são a bomba injetora em linha, a bomba rotativa e o sistema de injeção eletrônica Common Rail. Já se perguntaram por que do motor diesel não usar carburador? E como que essa bomba injetora funciona? Para tirar essas dúvidas, acompanhe esse vídeo, onde também conhecerão sobre sua origem. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Desde que o inventor alemão Rudolf Christian Kaldiesel inventou um conceito de motor a óleo, muitas empresas tiveram interesse em aperfeiçoar o projeto. Apesar da invenção de fato ter sido do inglês Herbert Aykroyd Stewart com motor de bubo quente, Rudolf Diesel gostava de atenção midiática e divulgava sua invenção ao máximo, trazendo mais fama do que o modelo de Stewart. O primeiro motor feito com o conceito de diesel na prática é o modelo 250-400, feito pela Machine Fabric Augsburg, que mais tarde ficaria mundialmente conhecida como MAN. O projeto também teve ajuda financeira de Friedrich Alfred Krupp, presidente da corporação Krupp, e em 1896 foi apresentado o imenso motor movido a óleo de amendoim, que tinha um único cilindro com 19.6 litros e desenvolvia 18 cavalos. Apesar de possuir ciclo quatro tempos, ele não tinha vela de ignição, usando o conceito da compressão adiabática. No primeiro ciclo a admissão só manda ar para o cilindro, que no caso do modelo de diesel era injetado sob alta pressão por compressores de ar. No segundo ciclo, o pistão comprime o mesmo, e é só aí que entra o óleo injetado diretamente no cilindro. No terceiro estágio ocorre a combustão, e no quarto a exaustão, sendo que as duas últimas fases do ciclo são semelhantes ao modelo a gasolina. Com o passar dos anos, muitas inovações foram sendo criadas para a mecânica a óleo de diesel, como o ciclo dois tempos, inventado em 1899 pelo engenheiro alemão Karl Hugo Gildner, amigo pessoal de Rudolf, que também colaborou no desenvolvimento do ciclo simplificado. Outra inovação muito importante foi a câmara de pré-combustão criada pelo engenheiro alemão Prosper Lorange, que tornou possível o uso do motor diesel em veículos, pois dispensava o uso de cilindros de ar. Até nos anos 20, os motores de diesel eram somente usados para aplicações náuticas estacionárias. Mas a partir dessa época, muitas empresas passaram a trabalhar e testaram as ideias de Lorange na prática, e assim, motores de volumes mais modestos foram surgindo. Fabricantes como a MAN, Mercedes-Benz, MWM e Deutz apresentaram suas soluções mecânicas, e até a indústria do petróleo estava desenvolvendo um óleo específico para abastecer esses motores, que acabaria sendo chamado de óleo diesel. Ao acompanhar esse verdadeiro frenesim na indústria de motores, o engenheiro e empresário Robert Bosch decidiu criar uma solução para essa mecânica. Nos anos 20, a empresa de Bosch já era mundialmente famosa por suas soluções elétricas para automóveis, e decidiram diversificar a produção. Dessa maneira, após muitos estudos e desenvolvimento, apresentou sua solução para o motor diesel em 1927. Uma bomba de combustível específica para essa mecânica, e ficaria conhecida por bomba injetora. Por conta de sua eficácia, muitas empresas passaram a adotar o invento, pelo fato dele ser mais eficaz do que uma simples bomba por governador. A indústria de motores logo percebeu que a mecânica diesel não conseguiria trabalhar com o carburador, já que esse aparato faz a mistura a combustível antes de enviá-la para o motor. Um conjunto altamente volátil com uma gasolina funciona tranquilamente, até porque tem o auxílio da vela de ignição. Mas se o motor diesel usasse carburador, até que a mecânica iria funcionar. Mas seria horrível, tendo falhas de injeção, e o motor só funcionaria bem quando a mistura ficasse quente o suficiente, já que o óleo diesel é pouco volátil. Porém, para tal mistura ficar quente, iria demorar muito tempo. Daí é que se nota a genialidade do invento de Bosch, já que sua bomba manda o óleo sob alta pressão. Tão alta que deve ser superior à pressão exercida pelo cilindro, quando se está no processo da compressão. A bomba injetora é o coração de um motor diesel, já que tem a função de bombear o combustível para os cilindros. O aparato é interligado ao motor por engrenagem. Isso contribui para administrar a quantidade de combustível para as câmaras de combustão. Se usasse carburador, o ar e combustível floria constantemente para o motor, mas não haveria controle no tempo de injeção de óleo. Já que sem velas, não haveria distribuidor. Peça fundamental para o pleno funcionamento de um motor a gasolina carburado. Pois produz a centelha nas velas para que o combustível queime no ciclo da combustão. Num sistema de injeção diesel, o óleo chega a uma pequena bomba de combustível, queimando o óleo não filtrado para os filtros e ele retorna na bomba injetora. Por dentro existe um comando movimentado por uma engrenagem interligada ao movimento do motor. E o comando também movimenta o governador de combustível. Esse comando possui ressaltos e eles empurram pequenos pistões. Essas peças possuem sulcos onde o combustível entra por dutos e esses são enviados ao motor. Os pistões possuem molas de retorno para que o sulco seja fechado. Quando se acelera o motor, uma espécie de cremalheira rotaciona engrenagens meia-lua. E essas movimentam o pistão lateralmente, enviando mais ou menos combustível pelos dutos. Quanto mais se acelera, mais aberto fica o duto. Lembrando que todo sistema funciona sob alta pressão e a lubrificação da bomba é feita pelo próprio óleo do motor. Após a Segunda Guerra Mundial, os motores diesel começaram a ganhar muita popularidade devido a sua força em baixa rotação e sua economia de combustível devido a sua maior eficácia energética. Nos anos 40, o mecânico de motores norte-americano Vernon Davis Russa trabalhava instalando e fazendo manutenção em giradores diesel. E após estudar o funcionamento da bomba injetora, Russa decidiu desenvolver sua própria solução criando um sistema de injeção simplificada. E em 1947, apresentou o que seria a primeira bomba injetora rotativa. A fabricante Stenadyne de Windsor no estado de Connecticut era especializada na fabricação de parafusos. E para diversificar sua produção, achou interessante investir na invenção de Russa. Apesar de ter tido um desenvolvimento conturbado superando os custos estimados, e quase ter engavetado o projeto, todos os defeitos foram sanados. E em 1952, a bomba rotativa de Russa ficou pronta. E não demorou muito para que as fabricantes de motores norte-americanas adotassem esse tipo de bomba, por ser mais simples do que o modelo convencional. Essa passou a ser denominada como bomba em linha, para se diferenciar da invenção de Russa. O modelo que será mostrado para o exemplo é a bomba Bosch VE, que foi apresentada pela primeira vez em 1960 e foi inspirada nas ideias de Russa. O modelo alemão é a mais popular, sendo usada na grande maioria dos motores diesel. O funcionamento da original de Stenadyne e a Lucas Cave trabalham de modo um pouco mais distintos. Mas o conceito é o mesmo. O eixo principal é acionado por uma engrenagem que faz a conexão à rotação do motor. Nesse eixo, um rotor de quatro palhetas, conhecido como bomba de alimentação, pressuriza o óleo e gira engrenagens com contrapesos que regulam a rotação máxima. O governador manda o óleo pelo duto até o local onde o combustível será enviado ao motor. No eixo principal tem um disco com ondulações e possui molas para segurar o disco contra os rolamentos. Esse movimento de ida e volta faz movimentar o combustível pelo sulco, sendo que o eixo rotaciona ao mesmo tempo para limitar a entrada de óleo. E ele desce pela porta de admissão. Com o movimento, o mesmo chega à câmara de bombeamento e depois entra num duto para chegar às válvulas distribuidoras, sendo cada uma responsável por um cilindro. A quantidade de combustível a ser injetado na câmara de bombeamento é feita pela bucha de regulagem. E essa é movida por uma alavanca ligada ao pedal do acelerador. Quanto mais acelerar, mais a bucha irá se deslocar para frente, vedando o orifício longitudinal e enviando cada vez mais óleo para a câmara de bombeamento. Quando se desacelera, a bucha irá para trás e o orifício longitudinal é aberto, fazendo parte do combustível retornar para a bomba e diminuir a quantidade de óleo enviada ao motor. Quando se desliga o veículo, uma válvula solenoide ativa o mecanismo de bloqueio do diesel, interrompendo o fluxo de combustível. No modelo rotativo, o próprio óleo diesel faz a lubrificação de todo o conjunto. Geralmente, essas bombas são mais usadas em motores menores, sendo perfeito para uso automotivo por ter capacidade volumétrica inferior ao modelo em linha, já que possui somente um elemento injetor, ao invés de um para cada cilindro como no outro modelo. Já a bomba tradicional é mais usada para motores maiores e mais potentes. Com a popularização do turbo nos motores diesel, foi criado um aparato para aperfeiçoar o débito de óleo, que ficaria conhecido como válvula LDA, sendo uma sigla em alemão que significa, numa tradução aproximada, como pressão de reforço por intervalo de carga. A peça é constituída de um eixo de ajuste com mole diafragma. Também há uma rosca interna que ajusta a ação da mola. O mecanismo controla a injeção de combustível para o motor, já que o diafragma e a mola regulam um pino com protuberância na extremidade. E quando se acelera, parte da pressão do ar do turbo entra na parte superior do aparato, empurrando o diafragma. E o pino que aciona o acelerador fica na parte mais fina da protuberância, deixando entrar mais óleo pela bucha de regulagem. É por essa válvula que fazem o famoso grau na bomba. Quanto mais aumenta o débito, mais potência terá o motor. No entanto, mais fumaça será emitida. Com o passar dos anos, os motores diesel ganharam muita popularidade. E seu uso se acentuou com as crises do petróleo e o desenvolvimento da superalimentação com a implementação do turbo e do intercooler, que fez o motor ter rendimento semelhante ao modelo a gasolina. No entanto, a partir dos anos 80, começaram a vigorar as primeiras leis de emissões. E novas soluções foram sendo implementadas, como o sistema de injeção eletrônica. E o modelo que provou maior eficácia foi a injeção Common Rail. Apesar de soar como algo recente, o sistema que significa trilho comum em inglês é antigo, cuja origem se remonta na Primeira Guerra Mundial, quando a fabricante britânica Vickers criou o sistema de injeção nos submarinos classe G. Com o passar dos anos, esse sistema foi sendo empregado em alguns motores pesados, como da indústria ferroviária e náutica. Mas ela acabou sendo quase esquecida. Nos anos 80, a Companhia Estatal da Alemanha Oriental, IFA, testou o sistema em caminhões, mas nunca chegaram a ser produzidos de fato. E foi somente nos anos 90 que teve a união com a injeção eletrônica. O primeiro conceito seria apresentado pela fabricante italiana Fiat, em conjunto com a Magnet Marelli. Mas o primeiro veículo a ganhar as ruas com esse sistema foi o caminhão japonês Rino Ranger de 1995, cujo sistema foi desenvolvido pela corporação Denso. O modelo Common Rail tem a vantagem de ter maior pressão em relação às bombas injetoras convencionais. Mas o seu maior tabu era o alto consumo de combustível. E com a união de eletrônica, esse problema foi parcialmente sanado. Outra vantagem do sistema é que ele é bem menos complexo do que as bombas injetoras, tendo somente uma bomba de combustível de alta pressão, controlada eletronicamente, e uma flauta que interliga cada bico injetor. Sendo daí a origem do nome Common Rail, que como dito antes, significa trilho comum. Com a entrada dos anos 2000, as normas ficaram tão rígidas que os motores com bomba injetora passaram a ser substituídos por modelos com injeção eletrônica. No Brasil, os veículos rodoviários pararam de vir com a bomba injetora no início dos anos 10, e atualmente só sai motor diesel com injeção mecânica em motores estacionários e tratores. No entanto, até a indústria agrícola já tem adotado a injeção Common Rail, tendo cada vez menos modelos com a bomba mecânica no mercado. Então pessoal, vocês já conheciam o funcionamento da injeção de óleo diesel? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim eu peço para que deem um like e compartilhem com todos os fãs e mecânicas, e ainda dá uma forcinha para o nosso canal. E eu me despeço ao ronco de um turbo diesel. Até logo e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí